Boa tarde a todos. Obrigada, Ricardo, pelo convite. E quero agradecer e botar à disposição de vocês, o Iverspesp e a SBE com essa parceria. E ficamos todos felizes com mais esse passo dado, é muito importante. Há poucos, quando nós chegamos, nós estávamos até conversando sobre livros. Hoje em dia é a coisa mais difícil de você ter um livro à mão. Eu não perco a minha vontade de ter um livro na mão. Nós estamos até com um problema que já tem pilhas e pilhas e não tem mais onde colocar. Eu acho bem diferente do que você está fazendo uma pesquisa na internet ou lendo através da tela do computador. É muito diferente. A gente vê isso até em relação a quando você tem um livro e vai fazer disso um filme. Não é nunca a mesma coisa. Então, parabéns a vocês dois pelo livro. Vou ler com muito carinho. E sobre o trabalho que é realizado por mim, Na verdade, não é por mim, é por todos nós da Eubiose. Sozinho, a gente não faz nada. Então, com o apoio total da Eubiose, nós estamos fazendo as nossas construções de sedes e santuários na Bahia. São sete cidades que nós estamos trabalhando. Duas já totalmente prontas. Um centro de convenções em Veracruz, na ilha de Itaparica. E ontem mesmo nós já fechamos a terceira cidade, que será a Margosa. Então, estamos com um processo bem legal aí. Temos mais quatro cidades para realizar, mas contando sempre com o apoio de todo mundo. Encabeçando isso, mas com todos ajudando. É isso. Parabéns aos dois. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigada.